Eu falo diretamente da 126DP aqui de Cabo Frio, onde nesta manhã de terça-feira, três policiais civis foram alvos de uma operação do Ministério Público do Rio de Janeiro. Dentro desses três policiais, um foi preso em flagrante, em São Pedro da Aldeia. Na casa desse policial civil, o Ministério Público encontrou cerca de 370 mil reais em espécie e uma arma restrita. Na casa desse policial, os agentes do Ministério Público encontraram na sua residência, na cozinha da sua casa, escondido no piso, todo esse dinheiro. Os agentes precisaram usar uma cavadeira para poder quebrar a cozinha da casa do policial para poder retirar todo esse dinheiro que estava lá na residência. Os três policiais civis que foram alvos desta operação hoje, ambos já foram lotados aqui na Delegacia de Cabo Frio, tanto na 126DP quanto na DEAN, Delegacia da Mulher aqui da cidade. Lembrando que as investigações começaram em novembro de 2022, quando o Grupo de Atuação Especial e Combate ao Crime organizado, o GAECO, deflagrou a Operação Fim da Linha para desarticular a máfia da contravenção penal sendo denunciado na ocasião. Lembrando também que esta operação aí, essas investigações dão conta que os três policiais civis são envolvidos em esquema de propina que ameaçava empresários aqui da cidade de Cabo Frio a fornecer dinheiro para eles em troca de propinas que o Ministério Público chegou a essa conclusão. O policial civil que foi preso em São Pedro da Aldeia foi levado para o Rio de Janeiro, para a Corregedoria, onde presta esclarecimento agora durante a tarde e ficará preso aí à disposição da Justiça. Os outros dois policiais apenas foram alvos de busca e apreensão. Celulares e documentações foram apreendidos. O Ministério Público segue investigando e a qualquer momento outra parte aí da operação poderá ser desarticulada pelos agentes. Música